Bom dia! Bom, deixa eu abrir essa janela aqui Aí ó, agora sim, luz natural, uou! Bom, lembra que eu falei que eu ia fazer aquele vlog de bike? Decidi que hoje eu vou sair pra dar uma volta de bike Hoje é sábado, não tenho porra nenhuma pra fazer, na verdade eu tenho Mas eu não quero fazer agora Então eu vou sair pra andar de bike E é isso aí, vai ser um vlog incrível hoje Vou tentar fazer algo meio diferente aí Bom, o plano é o seguinte Esse aqui é o mapa da minha cidade Eu moro mais ou menos por aqui E o meu plano é sair da cidade andando de bike aqui pra baixo Nessa tal de Extracon Sei lá que porra é essa, mas eu imagino que seja uma pedreira de algum lugar de mineração Que são incríveis, deixa eu ver Fica a... 8km daqui Então eu tenho 8km pra ir e depois pra voltar Esse é o plano E aí, vamos andar de bike Bom, tá aqui meu poçante Eu coloquei aqui uma... Uma camerazinha Uma GoPro do Paraguai, literalmente Pra ver se tiver algumas coisas mais... Uns caminhos mais acidentados aí Que eu acho que não vai ter Mas pelo menos eu não preciso prender meu celular aqui É muito mais seguro usar isso aqui do que prender o celular pra filmar Nessa parte aqui Qualquer coisa eu posso virar ela também pra mim Pelo menos que o áudio dela não é muito bom Então eu não sei o que eu vou fazer Mas eu só vou gravar algumas coisinhas com ela E é bom que eu já levo ela aqui também Tchau, gato Se eu voltar vivo Eu te dou comida Falou pra você Bom, agora são... 4h08 O objetivo é chegar aqui No máximo Chegar em casa, né? Voltar no máximo até 6h30 Porque Senão vai estar muito escuro Então, tipo São 4h Se der 5h30 Por aí Eu provavelmente já vou começar a voltar Mesmo que eu não tiver chego no local Porque senão Se eu deixar pra voltar muito tarde Eu vou ter que voltar de noite, né? Ah, e a... Deixa eu virar aqui Eu tô tentando gravar esse vídeo em 4K Em vez de gravar Em Full HD E 60fps No meu celular não tem 4K e 60fps É só 30 Mas eu acho que não faz muita diferença Pra um vlog Mas eu tô testando aí Então pode ser que fique um pouco mais diferente Assim Se ficar melhor a qualidade Eu começo a gravar assim Então é mais um teste Então esse vai ser em 4K O último foi em Full HD Mas ele tinha 60fps Eu não sei Como vai ser a diferença Mas eu acredito que assim vai ficar melhor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, já me afastei um pouco do centro da cidade, eu tô num parque agora, acho que eu vou fazer o vlog, andando sem nada preso, porque fica ruim, a maioria do tempo tem que estar prestando atenção onde eu tô indo, e não tem muita ciclovia a partir de agora, então eu acho que eu vou fazer só quando tiver bem de boa mesmo. Bom, quase quatro quilômetros, eu percebi que até agora praticamente o caminho inteiro foi uma descida do caralho, e eu já cansei só de subir uma pequena subida que acabou de ter, então ou seja, tô muito fodido pra voltar, é muita subida, o problema é que a subida é, o ângulo dela é muito grande, a inclinação dela, então vai ser uma bosta. Aparentemente elas quiseram participar do vlog, ai velho. Bom, uma pequena pausa pra tomar uma água, eu já tô praticamente fora da cidade, já foi o que, uns 5 quilômetros mais ou menos, deixa eu ver, 5 quilômetros ou 4 quilômetros 700, e eu acho que já pra lá, eu já tô chegando, lá, lá longe, ai, sai dedo, lá lá não tem mais cidade, é pra lá que eu tenho que ir, acho que eu tô no caminho certo. Cheguei nos campos, uou, meu Deus, se eu não morrer aqui hoje, eu não morro nunca mais velho, é, quase 8 quilômetros, eu acho que falta só, se o GPS tiver certo, falta só meio quilômetro pra mim chegar lá, só que essa rua tá uma bosta, não sei se dá pra perceber, eu tô tipo, no meio do nada, olha que ideia genial, nossa, eu sou um gênio, vamos sair de uma cidade grande, vamos pra puta que pariu, ficar no meio do nada, mas bom, eu já tô praticamente lá, eu acho, eu não consigo muito rápido nessa estrada, porque ela é de cascalho, então pode ser eu pegar uma pedra muito grande, pode ser que eu saia capotando aqui, mas, ai, na verdade, eu acho que eu já tô avistando aqui, é, eu acho que aqui tá a entrada, e tem uns dogo, oh shit, tem um dogo vindo pra cá, adeus, ó o dogo, não me mate, ok, eu não vou chegar perto disso, mas eu cheguei, vai embora, dogo arrombado? É, eu não quero chegar perto, vai querer mais cachorro, até dava pra ver a vista aí, mas o dogo tá ali guardando o território, velho, ali o dogo, eu só queria ver a pedreira, seu arrombado, é, eu não sei se eu arrisco chegar perto, eu acho melhor não, aparentemente tem cachorro, vai que tem cachorro tipo de segurança, isso não é muito grande coisa, mas vai que tem mais, mas é só um buraco, né, é uma área de mineração, acho que não vai ter nada de muito interessante, queria chegar perto, mas não quero ser atacado por cachorros hoje, tô bem de boa, né, infelizmente o cachorro não vai deixar eu chegar muito perto, e tem umas cadeiras ali, tem tipo um lugar de segurança, não sei se deu pra ver muito bem, mas pelo menos eu cheguei, o objetivo era esse, infelizmente não vai dar pra chegar muito perto, ah, o cachorro desistiu, parou de latir e foi embora, mas se eu chegar muito perto, vai que, né, ele decide atacar e chama os amigos, se bem que se tivesse mais cachorro, provavelmente ia vir todos, né, depois que um começa a latir, os outros vêm também, mas eu não sei, velho, não sei o que eu faço, se eu tento chegar perto, eu vou tentar, tá, tô aqui mesmo, tá, eu vou vir até aqui só pra ter um gostinho, ali de fundo dá pra ver que tem umas pedrinhas, uns lugarzinhos, é tipo um buraco, eu queria chegar lá onde tem as, essas cadeirinhas pra ver bem, mas não sei se o cachorro vai deixar, ele é meio arrombado, se vê que ele tá desistindo já, ó, 8km, oh shit, cadê, dá pra ver? 8 e pouco, é, exatamente, o GPS tava certinho, tem umas cadeirinhas, uns lugarzinhos ali que dava pra sentar, mas esse cachorro arrombado não para de latir, velho, eu queria chegar ali, eu vou tentando ir aos pouquinhos, porque parece que ele tá desistindo, tá ligado? Talvez eu consiga. Beleza, consegui, tá aqui a pedreira, nada de muito interessante, só um buraco cheio de coisa, não sei se dá pra ver muita coisa daqui na real, o Dogo deixou passar, tá ali o Doguinho, valeu o Dogo, é nóis, ele só sentou ali e tá latindo pra coisa, mas tem uns guardinha ali, tem segurança também, então eu acho que eu vou vazar daqui. Bom, tamo aí, né, na metade do caminho, agora vai ter que voltar, pelo que eu vi, ainda bem que eu não gastei muita energia pra vir pra cá, foi bem de boa, mas eu acho que agora pra voltar vai ser uma bosta, porque pelo que eu tô vendo é subida, tipo 80% do caminho, tudo que eu desci, eita, pô, passando uma pedrona aqui, tô só com uma mão, velho, um mamão, mas é, é subida agora, agora fodeu, é nóis, e aí meu truta, beleza, eu tô voltando e são 5 horas agora, né, o sol tá bem na minha cara, tive que pôr um óculos, eu tô filmando só pra mostrar como eu tô estiloso, velho. Uau, parece que eu não vou entrar por hora, subida aqui, gente. Bom, no fim ainda decidi pegar um caminho alternativo Só pra andar um pouquinho mais Mas é um caminho melhorzinho, mais bonito que andar pra vocês verem Bom, essa aqui é a catedral, que é praticamente o maior ponto turístico dessa cidade de Maringá E eu decidi passar aqui só pra mostrar mesmo Mas eu acho que eu não vou parar não, porque eu preciso ir logo pra casa E tamo aí, cheguei em casa, finalmente, deu quase 20km de bike Bom, eu tava dando uma olhada nos vídeos Eu vi que o vídeo da câmera não ficou muito bom Ela pegou muita vibração do guidão nas ruas Então ficou toda tremida, eu praticamente acho que não vou conseguir usar quase nada Do que eu gravei com a camerazinha Mas, mesmo assim, eu acho que eu vou colocar alguns clipes Tentar dar uma ajustada, pelo menos na parte que o terreno, a rua, tá um pouco melhor As ruas mais lisas, ela ficava bem de boa Mas quando era calçada e tinha muita irregularidade na rua Ficava toda tremida E também não deu pra quase ouvir nada dela Porque o microfone fica na frente e praticamente só pegou vento Teve umas partes do vídeo que pegou bastante vento Mas, sinceramente, eu não sei o que fazer quanto a isso Eu não tenho equipamento pra evitar esse tipo de coisa Tipo, a minha câmera pequena não tem estabilização nenhuma Do tipo que seguraria esse tipo de coisa Eu só consigo filmar com o celular, com o microfone do celular Não tem como evitar muito bem ele pegar vento Eu não tenho nenhum microfone externo pra fazer isso Então, é, vai ter que ser meio no improviso aí Eu não sei, eu vou tentar deixar o menos irritante possível O barulho e a vibração da imagem na edição Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer muito milagre com o que teve não Teve um conteúdo, umas partes lá Das gravações que não vai dar pra usar nada praticamente Nas partes que eu tava naquela rua de Cascalho Por causa que vibra tanto Que a imagem fica toda zoada E daí não dá pra enxergar nada Não tem por que usar Mas é isso Eu disse que ia fazer um bike vlog Não foi bem um bike vlog, né? Foi mais um resumo da minha aventura de hoje Nunca tinha ido pra aquele lado da cidade Achei bem legal Achei... Por lá tem... Indo pra esse lado aí tem outros lugares interessantes Que dá pra ir também, né? Eu vi que tem até um... Tem um aeroporto daqui Que fica fora da cidade É bem longe, bem lá pra lá E ele é bem mais longe que esse lugar aí Mas quem sabe um dia eu não decidi ir pra lá Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vlog aí Sei lá o que que é isso Colocando o dedo na frente Sai dedo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram comentem Não esqueçam de dar um like aí Se quiser compartilhar com os amiguinhos Se vocês gostarem eu faço mais Mas se vocês gostarem mesmo Demonstrem aí que vocês gostaram Porque é um vídeo que dá bastante trabalho de fazer É... Eu preciso sair com as câmeras e tal Você tem que estar preocupado em coisa Tipo, eu fui mais mesmo pra gravar o vídeo Do que pela aventura de andar, né? Quando eu vou andar eu vou nos lugares Olha o dedo de novo Pelo amor de Deus Quando eu vou andar mesmo pra... De bike eu ando bastante Mas eu sempre vou mais dentro da cidade Ou então vou nos lugares Tipo, é diferente O rolê, tá ligado? Quando eu vou gravar E quando eu tô... E quando eu tô indo só por lazer mesmo, né? Quando eu vou gravar eu tenho que me preocupar mesmo Com a gravação Gravar o tempo Tipo, todas as partes e tal, né? Daí é um pouco diferente Então, caso vocês gostem de assistir Eu vou gostar bastante de fazer também Mas se vocês não gostarem também Eu continuo meus rolezinhos, né? Só pelo lazer mesmo Mas é isso Obrigado por quem assistiu Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo aí Não sei, né? Talvez até o próximo vlog aí Se vocês curtirem Valeu, falows